Fala pessoal, tudo bem? Então, essa é uma aula bem rápida, é uma dica, na verdade, para vocês. Como selecionar tudo no Word? Então, eu estou aqui com um documento, ele é pequeno, ele tem só duas páginas, mas você pode imaginar aí, quando você tem um documento de, sei lá, 100 páginas, 500 páginas, o que você precisa selecionar tudo. E aí, o que você faz? Você vai lá, seleciona aqui e vai rodando até lá embaixo? Ou página por página e depois segura o Shift e clica? Também é um sufoco, né? Então, temos duas maneiras de fazer isso. A primeira é pelo atalho do teclado e a segunda eu vou ensinar depois. Então, a primeira, o atalho do teclado, no meu, que está em inglês, é Ctrl A. Se o seu estiver em português, é Ctrl T. Ctrl T de tudo, né? No meu é Ctrl A, Ctrl A de All. Se estiver em outro idioma, talvez no espanhol, aí eu não sei, tem que dar uma pesquisada para ver. Vê aí o idioma que você está usando. Se for em inglês, Ctrl A. Se for em português, Ctrl T. Então, eu cliquei aqui, estou segurando o Ctrl, vou apertar o Ctrl A e selecionou tudo. Repare que está tudo selecionado. Legal? Bem fácil, né? Então, agora vamos usar outra opção, sem o atalho do teclado. A gente vem aqui na página inicial, na aba inicial. Aqui ao lado direito tem Select. Provavelmente, se estiver em português, selecionar, não sei como é que está. Selecionar tudo. Pronto. Mesmíssima coisa. Tá? Se você vier aqui, repare, o meu está selecionar tudo. Você está vendo que tem um sublinhadozinho aqui no A? Significa que é Ctrl A que você aperta. Se o seu estiver, um selecionar tudo e um sublinhadozinho no T, Ctrl T. E aí tem que ver onde está o sublinhado para dizer. Se estiver em outro idioma, talvez seja em outra letra. Tá legal, pessoal? Muito fácil e facilita muito a nossa vida. A gente poupa muito tempo, tá? Então, é isso. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais. Facebook e Twitter é o Minha Ensina TV. Tá legal? Muito obrigado e até a próxima.